Olá, pessoal. Mais um mito bastante comum de se pensar que, ah, mas um exame internacional de Cambridge, que vem lá da Inglaterra, é extremamente difícil, eu não vou conseguir fazer. Você vai conseguir fazer, sim, facilmente, se você respeitar o seu momento aqui nesse padrão. A gente já falou isso aqui em outros vídeos, né? O padrão internacional de níveis. Então, respeite isso aqui. A recomendação do professor, o livro que você está utilizando, o nível do curso que você está, não tente acelerar o que não pode ser acelerado. Às vezes a pessoa está aqui e pensa, ah, mas eu sou muito bom no inglês, de repente eu já posso pular para o B1, por exemplo. Não façam isso, não há necessidade. Você pode, às vezes, tentar fazer uma economia, vai fazer uma economia equivocada. Pode não conseguir a aprovação depois de fazer um investimento na certificação. Então, de novo, respeite o nível que você está. Respeite o livro, respeite o nível do curso e, principalmente, respeite a recomendação do seu professor de acordo com esses níveis. Obrigado.